A Igreja Universal do Reino de Deus é a quarta maior denominação evangélica do Brasil. E mesmo ela tendo diversas doutrinas semelhantes a outras igrejas, algumas de suas doutrinas, práticas e costumes são questionados por outras denominações por serem muito polêmicas e incomuns. Então fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender várias das principais possíveis heresias dessa igreja. Lembrando que caso você faça parte dessa denominação e queira comentar defendendo e ou explicando alguma dessas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. A maneira da Universal ver o mundo é bem diferente da visão bíblica comum. Do ponto de vista da Igreja Universal, o mundo está cheio de demônios que procuram achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas. Tanto de descrentes, como também de crentes. Edir Macedo, fundador e líder da Universal, atribui a destruição de lares e casamentos, desemprego, enfermidades, a atividade de demônios. E essa ideia faz sentido. O diabo ronda os crentes como leão, buscando a quem possa tragar. Mas, biblicamente falando, é errado dizer que os espíritos malignos são a explicação para todo o mal que existe no mundo. A Bíblia ensina que a verdade é que aviões podem cair, furacões podem destruir, pessoas podem ficar doentes, tomar decisões erradas em suas vidas e estragar seus próprios casamentos. E isso não quer dizer que necessariamente haja um demônio por trás. Porque nós vivemos em um mundo caído, que geme e suporta dores debaixo do cativeiro da corrupção por causa do pecado do ser humano. Quando o apóstolo Paulo fala dos males que há nesse mundo, ele diz que estes males são resultados do pecado humano. Ou seja, da perspectiva bíblica, existe mal o suficiente no coração humano para causar toda a desgraça que nós conhecemos, sem precisar de influências demoníacas. Além disso, é importante lembrar que a Bíblia também diz que o próprio Deus intervém na existência humana em julgamento e que às vezes é o próprio Deus que traz o desastre, o sofrimento e a dor com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento ou puni-las. A ceia do Senhor da Universal, assim como em outras igrejas, é celebrada com pão e vinho. Mas o significado nela é muito diferente daquele que é comum para outras igrejas. No livro Passos de Jesus para Adolescentes, Edir Macedo diz A sua carne atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Então nós não precisamos mais ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre o nosso corpo físico, pois este tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé na participação do pão da Santa Ceia. Ele está querendo dizer que quem participa do pão da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, não vai mais ficar doente. É um ensino da Igreja Universal que o pão e o vinho da ceia tem poderes curadores, porque eles são o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, Edir Macedo transforma aquilo que é um símbolo espiritual da morte de Cristo, na cruz por nós, em um meio de cura e de saúde perpétua. Logo, para que alguém seja curado das suas doenças, tem que participar da ceia do Senhor. E essa ideia é contrária à Bíblia, porque biblicamente, o pão e o vinho são símbolos do sacrifício da morte de Jesus na cruz para livrar aquele que crê dos seus pecados. Só isso. Por ignorar essa verdade sobre a ceia, na Igreja Universal, esse memorial se torna um meio de alcançar saúde, cura e benefícios materiais. Por isso, na Universal, todos recebem a ceia, independentemente de serem batizados ou evangélicos. Não há restrições, e isso é, no mínimo, problemático. O batismo na Igreja Universal é considerado como sendo um meio pelo qual a perfeição cristã é levada até a pessoa. No site da Igreja é dito, deixamos de ter em nós a velha natureza pecaminosa. Por outras palavras, o pecado deixa de nos governar quando morremos para ele através do batismo. Edir Macedo deixa mais claro, nós não podemos ficar com duas naturezas, uma pecaminosa e outra convertida. Ou seja, na Igreja Universal, quando você se batiza, sua natureza pecaminosa vai embora. Você só fica com a natureza que é convertida. Por isso, eles creem que, automaticamente, sem forçar a sua vontade, os crentes deixam de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio pelo batismo, você se tornará a pessoa mais dócil e humilde desse mundo. O problema dessa visão é que, por mais que ela seja muito bonita, ela não tem nenhum embasamento bíblico, onde diz na Bíblia que o batismo elimina a nossa natureza pecaminosa. Onde se promete que, após ser batizado, o crente deixará de ter vontade de pecar. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo, é o símbolo da lavagem espiritual que Ele fez em nós mediante o seu sangue. Só isso. Acreditar que vai se tornar uma pessoa incrível depois de se batizar é esperar por algo que Deus não promete. A Yud costuma usar objetos ungidos, como a água consagrada, sal consagrado, sabonete de arruda, o que é considerado por muitos como uma prática contrária ao ensinamento bíblico. Primeiro, porque não há base bíblica para ungir objetos para receber as bênçãos de Deus, visto que na Bíblia não existem ordens nem precedentes para essa prática. Até porque, mesmo que a unção de objetos tenha sido realizada em Israel por ordem de Deus, essa prática tinha um propósito de consagrar os objetos para usos sagrados específicos, e não para capacitá-los a abençoar pessoas. Jesus prescreveu apenas três representações físicas para o culto cristão, pão e vinho para a ceia do Senhor e água para o batismo. Esses elementos são destinados a momentos de adoração, e eles também não possuem poder especial para salvar, curar ou conferir bênçãos às pessoas, como mostrado anteriormente. A Igreja Universal acredita que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Macedo, em Orixás, Caboclos e Guias, explica, Esse capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas como se fossem macumbeiros ao receber a oração da fé. Ou seja, baseada em sua experiência pessoal, Macedo diz que se o crente cair em pecado, ele pode ser possuído por um demônio. Essa criação da Igreja Universal se espalhou de tal maneira que se tornou comum em muitas igrejas pessoas crentes se portarem como possessas por demônios, caindo ou fazendo todos os tipos de estripulias. Há várias explicações para isso. Tem o charlatanismo, pessoas que são pagas para fazer isso ou que gostam simplesmente de aparecer. Tem crente que nunca foi crente de verdade e por isso ele fica mesmo possesso. Tem também todo o poder hipnótico que é muito utilizado pelos mestres em derrubar. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo realizou uma obra completa por nós e que seu Espírito Santo habita no verdadeiro crente. E não tem como você pensar na possibilidade de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo será habitada também por um demônio. Além do mais, faltam exemplos no Novo Testamento. Não tem nenhum exemplo na Bíblia de Jesus ou os apóstolos expulsando demônios de quem já era discípulo de Cristo. Nunca! Sempre expulsão de demônios era em ímpio, gente que não conhecia Jesus Cristo. Há várias passagens do Novo Testamento que dizem que um crente não pode ser possuído. 1 João 4,4 diz Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mesmo livro em 5,18 diz Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Esse tocar não significa que o diabo não possa tentar, mas que ele não pode se apossar, ele não pode dominar, ele não controla mais a vida do crente, ele perdeu esse controle. Logo, esse tipo de crença diminui a obra de Cristo, diminui a obra do Espírito Santo, diminui o poder de Deus e faz o diabo ser aquilo que ele não é. O bispo Edmacedo defende ainda a eliminação de fetos indesejados e se ele é o fundador e líder dessa denominação, a sua opinião pessoal por mais que não seja compartilhada pelos membros é a visão defendida por essa igreja oficialmente. Os críticos dessa visão mostram que no Antigo Testamento Deus trata a vida de um bebê no ventre como tendo a mesma importância que a vida de uma pessoa adulta. Uma dessas passagens encontrada no Pentateuco estabelece que se durante uma briga um homem fere uma mulher grávida causando a morte do feto, o homem deve dar sua própria vida em compensação pela vida da criança que ainda estava no ventre. Além disso, diversas passagens tanto no Antigo quanto no Novo Testamento abordam a criança no ventre como uma pessoa com personalidade e valor intrínseco. O Evangelho de Lucas fala de João Batista afirmando que ele estava cheio do Espírito Santo mesmo nos primeiros meses de concepção. O Salmo 139 atribuído a Davi descreve como Deus já havia escrito todos os dias da sua vida quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. O profeta Jeremias referindo-se a si mesmo destaca que Deus o chamou ainda no ventre da sua mãe. Ou seja, em toda a Bíblia a criança no ventre é vista como um ser para o qual Deus tem um plano cuja vida já foi escrita por ele. Essas passagens fundamentam a perspectiva bíblica de que a vida no ventre deve ser preservada e protegida. Edir Macedo responde para os que não creem que haja um embasamento bíblico citando o momento em que o Senhor Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos para celebrar a última ceia antes de ser levado à cruz. Ele anunciou que ali estava presente quem o trairia e setenciou o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito mas aí daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído melhor lhe fora não haver nascido. No seu entendimento essa última frase dita por Jesus pode ser interpretada como seria melhor que Judas tivesse sido eliminado no ventre seria melhor para o futuro da sua alma. A Universal tem ainda várias outras doutrinas polêmicas e esse é um tema para outros vídeos por isso se inscreva no canal e aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela e até a próxima.